Esquerdista que quer pagar de ambientalista, mas não tem a menor noção do que tá falando, adora criminalizar e adora demonizar o agronegócio brasileiro, dizendo que o agro é o grande responsável pelo desmatamento, pela destruição da Amazônia, que tem grandes plantações de soja da Amazônia, sem ter a menor noção, né? Nem no clima necessário pra se plantar soja e quais são os principais estados plantadores de soja do nosso país. Enfim, querem opinar sobre tudo, querem pagar de socialmente e de ecologicamente responsáveis, sem nunca terem pisado nem numa floresta, nem numa fazenda, mas falando com a maior autoridade do mundo sobre ambos pros seus milhões de seguidores. Pois, muito bem, vamos tratar de ciência. Aqui nesse vídeo saiu um estudo do IPEA demonstrando que o Brasil, o agronegócio brasileiro, está entre aqueles que mais reduzem a emissão de gases do efeito estufa durante os seus processos de produção. Vamos falar sobre esse estudo logo depois, claro, que você soltar aquele arroto de metano no botão de se inscrever no canal, no sininho pra receber as notificações, dá uma força. Você que é um fazendeiro rico, que está assistindo este vídeo aí, enquanto você está montado numa motosserra, dizendo que, sei lá, árvore boa é árvore tombada e queimando a Amazônia. Vá lá e doe aí no apoia.org barraquim pra gente atingir a meta. E se a gente atingir a meta, eu vou montar num boi... Não, brincadeira. Não vou fazer isso, porque eu tenho amor à minha vida. Mas outras coisas ali, vexatórias em que eu sofro, estarão lá. Mas vamos falar agora, falando sério agora, sem ironias e sem sarcasmos, um relatório feito pelo IPEA mostrou, com base numa projeção das Nações Unidas, na Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, analisou a posição do Brasil em relação a diferentes indicadores de sustentabilidade frente a sete grandes exportadores. A Argentina, o Canadá, a China, a França, a Alemanha, a Índia e os Estados Unidos. E o levantamento do IPEA mostrou que, atualmente, com o mesmo volume de emissão de gases há 10 anos, o agronegócio brasileiro produz 2,1% mais insumos. Ou seja, sem mais 1 grama sequer de gás, gerador de efeito estufa, o agronegócio brasileiro se expandiu nos últimos 10 anos. Na prática, o estudo aponta que, com a tecnologia atual, e é importante que as pessoas tenham isso em mente, né? Muita gente que não entende o agronegócio brasileiro fala, ah, mas é um lixo, a gente ser exportador só de grão, de comódita, é coisa de país subdesenvolvido, é coisa de republiqueta, que nunca vai se desenvolver, não sei o quê. O Brasil, ele não é uma potência no agro porque é um fazendão, sei lá, escravocrata, que explora latifúndios imensos e porque tem um clima favorável e que utiliza técnicas rústicas de plantação e de colheita. Não, o Brasil é uma potência no agronegócio, antes de tudo, pela sua tecnologia, pelo seu investimento em pesquisa no campo, em pesquisa no agro, e muito em razão disso, a gente exporta tecnologia. Bom, vocês sabem que eu tenho um relacionamento, sou responsável por boa parte do relacionamento diplomático do Brasil com o Japão, e uma das coisas que nós exportamos para o Japão, e uma das coisas que o Japão se interessa e investe aqui no Brasil, é pesquisa e desenvolvimento e tecnologia no agronegócio. E eu estou falando isso por quê? Porque o que o estudo apontou é que a gente passou a produzir um quilo de alimento, gerando menos emissões do que no passado. Ou seja, a gente tem desenvolvido, o agronegócio brasileiro tem se tornado cada vez mais sustentável, mesmo quando comparado com países mais desenvolvidos, e mesmo comparado com países que vivem se gabando aí, ah, eu sou ambientalmente responsável, ali como o Canadá, como a França, a Alemanha, que adoram apontar o dedo para o Brasil e falar que a gente está destruindo as nossas florestas, que são países que já destruíram as suas florestas, são países que têm uma matriz elétrica e energética, principalmente suja, baseada no carvão, e que querem falar dos países que, assim, têm em sua maioria energia limpa, renovável, têm a maior parte das suas florestas preservadas. Aqui está falando que o meio ambiente do governo Bolsonaro está às mil maravilhas. Não, o desmatamento ilegal nunca esteve tão alto por incompetência, negligência, e eventualmente até com o lúio e crime do governo Bolsonaro, como até já caiu o ministro do meio ambiente por causa disso, madeiros ilegais que exploram e etc, e que precisam ser presos. É caso de polícia, é cadeia, né? Agora, a falácia de que, ah, não, são as plantações e é o agronegócio brasileiro, imagina, gente, o agronegócio brasileiro exporta, inclusive, para a Europa. E a Europa tem padrões rígidos de rastreabilidade, de saber de onde, qual é a origem daquele produto, e se aquele produto foi feito de maneira sustentável ou não. Mais do que isso, hoje você não consegue pegar o empréstimo no banco, se você não for sustentável. As exigências do banco, do mercado, para fornecer um crédito para um fazendeiro, são mais rigorosas do que as leis ambientais. E eu tive um contato direto com isso, relatando durante dois anos, como vocês sabem, o projeto de lei geral do licenciamento ambiental. Então, hoje, os bancos, o mercado é mais rígido do que as próprias leis ambientais, mesmo as leis europeias e até mais do que as leis brasileiras, que também são bastante rígidas, mas, infelizmente, no caso do desmatamento ilegal, a lei é rígida, mas não tem o poder executivo para fiscalizar e para punir e colocar essa gente na cadeia criminosa, que não tem absolutamente nada a ver com o agronegócio brasileiro. Ah, tem o setor do agronegócio criminoso? Tem. Assim como tem o setor da classe política criminoso, setor de advocacia criminoso, setor de médicos criminosos, mas são todos os outros setores. Na classe política, eu já não sei. Mas nos outros setores, são a exceção, não são a regra. Então, enquanto, nesse período, o Brasil reduziu a necessidade de emissão desses gases em 2,1%, Alemanha e Índia também são outras nações que figuraram entre as primeiras posições. Ou seja, cada vez mais, o Brasil desenvolve essa tecnologia, não só para produzir mais, mas para produzir mais, com menos território. A gente não precisa, para dobrar a nossa produção, para vocês terem uma ideia, para dobrar a nossa produção, a gente não precisaria derrubar nem uma árvore, para dobrar a nossa produção. Sabe por que a gente não dobra a nossa produção? Porque a gente não tem como escoar, porque a gente tem problema de infraestrutura, que não tem como mandar esse produto para fora. Porque se a gente tivesse como escoar esse produto, para mandar esse produto para fora, e não fosse o caos que são os portos, quem já viu cargas paradas ali, dias, semanas, meses, estragando nos portos brasileiros, sabe do que eu estou falando. A nossa deficiência estrutural em ferrovias, enfim, a gente poderia dobrar, se a gente simplesmente tivesse a capacidade de entregar essa produção, sem derrubar nenhuma árvore. Mais do que isso, o Brasil está em primeiro, primeiro lugar, em relação ao índice de poupa florestas, do quanto o agronegócio poupa florestas. Precisa ter uma ideia, o Brasil está lá em primeiro lugar com 43,2% do índice de poupa florestas, no ranking de países de poupa florestas, enquanto a Índia está em segundo lugar com 34,5%, e depois já despenca a Argentina com 13,8%, Estados Unidos 8,9%, Canadá 2,5%, França 2,5%, os franceses que adoram dizer que os brasileiros estão destruindo a própria floresta, enquanto o nosso agro está com o índice de 43,2% de poupa floresta, os franceses estão com 2,5%, os chineses então nem se fala, 1,6%, a Alemanha 1,4%. Então, é sempre bom trazer esses estudos científicos, é sempre bom trazer o conhecimento e verdade, para que esse tipo de propaganda, promovida muitas vezes por países estrangeiros, às vezes reproduzida aqui no Brasil, por ingenuidade, por falta de conhecimento, por populismo, por demagogia, ou mesmo por interesses exclusos, é sempre importante trazer à luz, para mostrar que o agronegócio brasileiro é a potência que é, inclusive do ponto de vista da sustentabilidade ambiental. Beleza gente? Um abraço e até mais! Um abraço e até mais! Um abraço e até mais! Um abraço e até mais!